E aí clã, Sheldon aqui de novo, hoje a gente está voltando com o Southern Sanctuary. Soulsvania sensacional para muitas plataformas, Nintendo Switch, computador, Xbox One, Playstation 4, PS Vita e muito mais. Acho que até roda em Linux, se eu não me engano. Hoje a gente vai fazer mais uma área, derrotar mais um chefe e pegar mais uma marca de poder. No último vídeo a gente entrou no Domo dos Esquecidos e exploramos um pouquinho, derrotamos o Inquisidor Intocável. O nome do Inquisidor não é muito de acordo com ele. Ele é bem fácil de tocar até. E abrimos esta passagem. Tudo para o lado esquerdo a gente explorou. Então a gente vai subir aqui. Antes vamos tomar um gole do frasco da subvisão, que é essencial nesta área. Porque ele possui entidades malignas, invisíveis. E sem essa poção não tem como enxergá-las. E elas batem forte, hein? Nossa, elas batem muito forte. Esse menininho aí, que perturba as paciência. Vamos tomar aqui um soco. Basicamente os ataques deles são sempre os mesmos. A gente pegou aí os moedinhas. Vamos aqui para a próxima parte. Tem este elevador que estava parado antes. Não sei se é possível pegar aquilo. Deixa eu ir para lá. Vamos só subir. Tudo dá para quebrar. Vamos para uma área externa. Eu acho que é isso, hein? Nossa, eu acho que já é o chefe. Ah, vamos voltar um pouquinho. Senão não vai ter graça esse vídeo. A área explorada, muito insignificante. Eu vou tentar descer aqui, viu? Aí, deu certo. E para subir de volta. Deu certo. Olha, tem um... Tem um baú aqui. Um baita de um set topzera. Lembra um pouco os bichos que a gente... Ah, nossa. Corre, corre, corre. Agora vocês não são tão corajosos, né? A gente está focando aqui o nosso gameplay em força e vontade. Agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai voltar lá onde salva. E por que faremos isso? Porque a gente precisa mudar o nosso set. Eu acho, não tenho certeza. Muito bem. A gente sempre que vai trocar de equipamentos... Não sei se eu já mostrei ao longo do vídeo. A gente usa o escape aqui, né? Para ver a descrição do item mais detalhada, né? E a gente vai comparando os itens... Até encontrar o ideal. No caso, a gente precisa muito... De proteção contra a eletricidade. Mas nosso amiguinho aqui ficou meio pesado, viu? Muito bem, melhoramos aí a carga. Agora está... Está tolerável. O que a gente pode aguentar. Aproveitar para recarregar os frascos e a gente já volta lá em cima. Acho que a gente não chegou a subir aqui, né? Tomar um frasco. Já vi a entidade ali maligna. Báculo da sorveira. Aqui. Você não quer pular aqui, não? Pula. É, bicho inconveniente. Muito bem, e bora para o chefe. Esse chefe é meio difícil. Vamos falar que ele é bastante difícil. Vamos ver o que a gente pode fazer a respeito. Está aí o terceiro cordeiro. Ele é uma mistura de animais. Tem que ficar próximo dele. Mas não muito. Senão ele pula. Nosso quinho. Inicialmente a gente pode fazer só isso. Tomar. A gente pode ir só batendo nele. Porque esses raios aí, eles não voltam. Mas depois... Depois volta. Tá. Não estou me recordando aí. Nosso quinho. Isso, ele pula. Tomamos dois danos. Melhor hora de bater nele. Só corre. Nossa, foi bem tranquilo, hein? Não sei se o nosso dano está muito imenso. Mas eu também não poderia me importar menos. Vamos indo agora para a esquerda. O segredo é ficar próximo dele. Quando ele for carregar o ataque elétrico. Esse é o momento de bater nele. Ou recuar para trás dele e bater nele. Não pode ficar muito longe. Os inimigos daqui para frente, eles não caem mais nessa. E eles pulam bem em cima de você e dão muito dano. Agora a gente encontra esta criaturinha. Vamos falar um pouquinho com ela. O ar aqui é muito parado. É um cara de barba. Olha só. Achei que era uma menina. Eu fui atraído por este dom por razões que não compreendo. Fico muito sozinho aqui. Eu preciso de um amigo, mas acho que afastei todos que eu amava. Me diz uma coisa. Já ouviu falar da Duraluz? Não? Muito bem. Então deixa eu contar. A Duraluz foi descrita como semerante a raios lunares cristalizados. Ela só pode ser vista ou tocada por aqueles que possuem a marca da Duraluz. Mas até quem não pode tocar a Duraluz pode ver seus traços. Você quer essa marca, não quer? Sim. Imaginei que sim. Bem, é muito simples. Aceite esta marca. E agora a gente tem a habilidade da Duraluz. Você também vem aqui para pensar, não? É claro que eu gosto da solidão, mas você é sempre bem-vindo a se juntar a mim. Eu gosto de pensar como os meus atos têm propósito. O que faz a Duraluz? A gente acende uma tocha. E aí essas névoas se solidificam. Vê que legal? E a gente vem parar aqui. Só que eu não vou arriscar não. Eu vou usar o sino que temos em abundância. Quero ir para o último dos santuários. Sim. Acho que foi uma burrice. Mais ou menos. Vamos só fingir que esse cara aqui não está aqui. Vamos só correr. Vamos só correr. Tem uns fantasmas, não me interessa. Eles atacaram, então. Passou o momento deles. Deu tudo certo. A gente já vem aqui e usa tudo esse sal. Bom, a gente está acumulando pérolas negras para utilizar em um ponto que precisa de 4 ou 5. O que melhora o nosso dano com a espada de duas mãos. A gente vai vir aqui direto. Aqui a gente vai usar a Duraluz. E olha só que legal. Deixa ele vir, deixa ele vir. Vem, 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 vem. Não, vem, vem. Vai ser legal. Ah, ele sabe, ele sabe. Bom, com isso a gente atravessa esse tipo de lugar aí que era impossível antes. Muito bem. Agora só vamos nos encaminhando aí para... Para a próxima área. Já que o vídeo ficou curtinho. Só corre. Pérola cinza. Pérola cinza é aquele item que nos permite apagar os pontos que a gente já investiu e reinvesti-los. Vamos parar por aqui. Vamos parar por aqui. Vamos parar por aqui. De vez em quando nos FPS. Dá uma olhadinha no nosso canal. É legal, eu prometo. Deixa um comentário para a gente. A gente sempre gosta de estar lendo. E fica assim. Até o próximo vídeo. Viva a amizade. Viva a amizade. Viva a amizade. Viva a amizade. Obrigado.